Você está preparado para ter muitas informações valiosas sobre saúde e bem-estar? A palestra a seguir tem como tema, tiroide ao meu favor. E nossa palestrante é a doutora Helen Agapito, endocrinologista, formada em medicina pela Universidade Federal do Pará, cursou duas residências no Rio de Janeiro na área de clínica médica no Hospital Adventista Silvestre e endocrinologia no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro. Atuou por quatro anos em São Paulo, cinco anos no Hospital Adventista de Belém e desde 2014 faz parte do corpo docente do Hospital Adventista de Manaus. Doutora Helen, seja bem-vinda. Muito obrigada por essa apresentação, obrigada mais uma vez pelo convite e por ter dado a sugestão desse tema que pra mim é tão importante e eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida. É um prazer estar aqui com vocês novamente na Jornada Viva Mais. Olha, é uma jornada de muito conhecimento, eu tenho certeza que você está aproveitando bastante e o tema que eu vou falar, como eu sou endocrinologista, comissionaram um tema chamado a tireoide a meu favor. Vamos entender um pouquinho melhor como essa glândula funciona, o que ela faz e como eu posso deixá-la mais saudável. Então, a primeira coisa que nós vamos saber é o que é a tireoide. Bom, a tireoide é uma glândula e ela se chama glândula porque ela produz hormônios e ela fica localizada aqui, na região cervical anterior, ok? Abaixo da cartilagem cricoide e da cartilagem tireoidiana. Se for num homem, a gente vai começar a sentir a tireoide logo abaixo ali daquele gogó que a gente chama de pomo de Adão, ok? Então, a tireoide tem essa localização. E pra que serve a tireoide? Qual é a função dessa glândula? Bom, essa glândula, ela produz dois hormônios importantíssimos para a nossa saúde. Então, vamos ver como isso acontece. A tireoide é comandada pela hipófise, uma glândulazinha que nós temos aqui no centro do cérebro. A hipófise, ela manda uma ordem até a tireoide. O nome dessa ordem é TSH e a tireoide, por sua vez, responde a essa ordem produzindo T3 e T4 na quantidade normal. A título de curiosidade, você precisa saber que mais de 95% de todo hormônio produzido na tireoide é T4 e ele só se transforma em T3 lá nos tecidos onde ele vai agir, ok? Então, vamos lá. Como a gente tem aqui, olha, prestem atenção nesse slide. Ele pode deixar até a gente um pouco atordoado, mas ele é justamente pra mostrar pra você a importância da tireoide. Você tá vendo que ela age em um número imenso de órgãos do nosso corpo. A gente tem uma ação no músculo esquelético, então todos os nossos músculos, ligamento, parte óssea, recebem uma atuação nos hormônios da tireoide. O nosso funcionamento cerebral, a nossa memória, a nossa capacidade de entendimento, de concentração, ok? A nossa respiração, a quantidade de secreção nas nossas vias aéreas, também é comandado pela tireoide. Claro, é comandado por outros fatores também, mas a tireoide, ela tem uma importância nesse quesito. O nosso funcionamento renal e o funcionamento dessa glândulosinha que tá acima do rim, que se chama adrenal. Eu coloquei ali também uma fotinha pra você não esquecer que a tireoide, os hormônios dela, eles exercem um papel essencial no tônus e na textura da nossa pele, na força das unhas e no cabelo. Por isso que muita gente procurou endócrino quando tá tendo queda de cabelo, porque inclusive desconfia que possa ser alguma coisa da tireoide. Os movimentos do nosso aparelho digestivo, a velocidade, como o estômago, ele esvazia, a velocidade dos movimentos intestinais é influenciada pelos hormônios da tireoide. Então, se eu tenho mais ou menos hormônios, eu vou ter mudança dos meus hábitos intestinais. A gente vai ver daqui a pouco alguns sintomas quando esses hormônios estão alterados. A gente tem também uma ação importantíssima dos hormônios da tireoide na relação dos nossos batimentos cardíacos e na força de contração do nosso coração. Quando eu tenho uma alteração muito grande dos hormônios da tireoide, eu posso inclusive ter uma inadequação do meu batimento cardíaco de acordo com o exercício que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu tenho um excesso hormonal, eu posso ter uma pessoa que está sentada, somente conversando e o coração dela está batendo a 120 batimentos por minuto, que seria um batimento bem aumentado. Porque o normal nós temos ali em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. A tireoide também influencia na fertilidade feminina e masculina também, embora eu só tenha colocado ali uma figurinha de útero com ovários. Ela influencia no ciclo menstrual. Sim, até no volume de sangramento de uma menstruação, eu posso ter alteração se os meus hormônios da tireoide não estão corretos. E é claro que no fígado ela exerce um papel importantíssimo. Inclusive, boa parte da conversão hormonal que nós vemos perifericamente, acontece lá no fígado através de umas substâncias especiais que existem lá. Então, como você pode ver, a gente praticamente tem aqui uma amplidão imensa de sistemas ou órgãos que são influenciados pela nossa tireoide. Mas o que acontece se a minha produção hormonal está incorreta? Eu quero avisar pra vocês que embora a tireoide seja um órgão relativamente simples, ela pode ser vítima, vamos dizer assim, de uma série muito grande de doenças. Mas hoje eu vou focar com você somente as doenças na produção hormonal, o excesso hormonal ou a falta do hormônio da tireoide. Nós não teríamos tempo hábil nessa aula pra falarmos de todas as doenças. Talvez você até tenha curiosidade pra saber sobre nódulos de tireoide. Quem sabe já não fica aí uma sugestão pra uma temática, né, da nossa Jornada Viva Mais do próximo ano. Mas vamos lá, o que que acontece no nosso corpo quando nós temos uma produção hormonal incorreta? Bom, depende de qual é a alteração hormonal que eu tenho. Se eu tenho uma alteração pra uma diminuição da produção hormonal, essa doença se chama hipotiroidismo. Então, veja bem, no hipotiroidismo eu tenho uma tireoide que vai perdendo a capacidade de produzir hormônios. Então, ela produz menos T3 e T4, ok? E aí, essa produção incorreta gera uma resposta lá na hipófise. Se a hipófise percebe que eu estou produzindo pouco hormônio, o que que ela vai fazer? Ela vai aumentar a produção de TSH. Então, o que o seu médico vai encontrar no seu exame de laboratório é que o seu TSH está alto e o seu T4 livre, que normalmente é o que nós dosamos, seria correto nós dosarmos. Seu T4 livre está ou normal ou diminuído, dependendo do estágio de hipotiroidismo que você esteja. Sim, porque quando nós temos a doença nos meses ou nos anos iniciais, nós temos só uma alteração do TSH, porque a hipófise é muito inteligente. Ela percebe, com meses de antecedência, a alteração da produção hormonal. Então, nós temos um TSH elevado e com T4 livre, normal. E aí, o que vai acontecer no meu corpo quando eu tenho essa alteração? Bom, eu vou começar a ter muita fadiga, o meu intestino vai ficar constipado. Ali você tem uma figurinha de uma balança que demonstra que a gente pode ter um ganho de peso, mas desde já eu já te aviso que a tireoide, as doenças da tireoide, não transformam ninguém em uma pessoa com obesidade, ok? A alteração do hormônio da tireoide, ela é responsável por um ganho que varia aí de 3 a 5 quilos, tá? Então, não é muito ganho de peso. Eu posso ter rouquidão. Lembra que eu falei que mexe com as vias respiratórias? Sim, eu posso ter inclusive um inchaço das pregas vocais. O meu colesterol vai estar alto porque o meu fígado não consegue fazer o trabalho, né? De produção correta do colesterol. Eu vou ter queda de cabelo, eu vou ter depressão, uma sensação de ansiedade, de tristeza. Em situações mais avançadas, a pessoa começa a ter sensibilidade ao frio. Tá todo mundo confortável, mas aquela pessoa já está sentindo muito frio. Ela vai ter uma pele muito ressecada, vai amanhecer com o rosto bem inchadinho. Sabe aquelas bolsas que a gente vê abaixo dos olhos, assim que a gente acaba de acordar? Na pessoa com hipotiroidismo, que não está em tratamento, ela vai permanecer boa parte do dia com essas bolsas, com aquele rosto inchado. Ela vai ter também uma fraqueza muscular, vai ter dores, uma rigidez das articulações. Sabe quando amanhece e parece que o corpo inteiro está dolorido, que você não conseguiu descansar corretamente? E a pessoa com hipotiroidismo também pode ter o batimento cardíaco mais baixo, ok? E qual é o pior? O pior não é a frequência cardíaca estar baixa. O pior é quando essa pessoa vai fazer atividade física que o coração dela não vai conseguir ajustar a frequência cardíaca para o nível de atividade física que ela está fazendo. Então, realmente isso pode acontecer. E é claro como atua no cérebro também, os hormônios da tireoide, nós podemos ter perda de memória. Nós não vamos falar, então, de tratamento, né, do hipotiroidismo, mas nós temos aqui, olha, os sintomas do excesso hormonal. Então, o excesso hormonal, nós vamos ter uma situação contrária àquela do hipotiroidismo. Eu tenho um excesso de T3 e T4 e a minha hipófise, percebendo isso, ela vai reduzir cada vez mais a produção do TSH. É como se ela estivesse dizendo assim, por favor, pare de trabalhar, você está trabalhando muito. Mas a tireoide, no hipertiroidismo, ela não ouve a hipófise e ela continua produzindo hormônios em excesso. E quais são esses sintomas do hipertiroidismo? A pessoa vai produzir uma quantidade de suor maior. Mas eu chamo a atenção de vocês que esse suor do hipertiroidismo, ele não é localizado. Não é só um suor de mão, não é só um suor de axila, não é só na cabeça. Isso provavelmente é um outro problema. O suor do hipertiroidismo é um suor que ele acontece no corpo inteiro. Quando a gente pega na pele da pessoa, essa pele está levemente quente e úmida. Você pega na mão, você vê um excesso de maciez com uma leve umidade dessa mão. No hipertiroidismo, nós podemos ter também o bócio, que é o crescimento da glândula. E o coração vai bater mais rápido. Eu vou ter taquicardia no hipertiroidismo e aí um risco muito alto de fazer atividade física e ter uma arritmia cardíaca. Porque o meu coração, ele está sendo bombardeado com T3 e T4. A pessoa também pode ter uma sensação de nervosismo, irritabilidade, tudo vai incomodar. Sabe, parece que aquela pessoa está virando uma pessoa chata, mas na verdade é uma alteração hormonal. Nós já comentamos aqui que eu posso ter uma pele levemente mais quente e um tipo bem específico de hipertiroidismo, eu também posso ter os olhos saltados, ok? E o excesso hormonal vai me dar um tremor fino de mãos. Eu vou ter insônia, eu vou ter uma diminuição do meu fluxo menstrual e eu vou ter perda de cabelo. Então, a queda de cabelo, ela acontece tanto no hipotiroidismo quanto no hiper. E nós temos aqui mais cinco sintomazinhos, que seriam a infertilidade, que ocorreria principalmente na mulher. Caso a mulher engravide com hipertiroidismo sem tratamento, ela também corre o risco de ter um abortamento, principalmente no primeiro trimestre. Eu vou ter uma fraqueza muscular, perda de peso, que normalmente é uma perda de peso bem pronunciada, sabe? É intensa a perda de peso e essa perda de peso, ela acontece em 70% dos pacientes com hipertiroidismo. O movimento intestinal vai estar mais acelerado, então eu vou ter evacuações mais frequentes e eu vou ter unhas muito frágeis. Bom, você viu que realmente quando os sintomas acontecem, é sinal de que algo está errado. E você vai procurar o seu médico para fazer o tratamento. A maior parte dos sintomas que eu comentei com você, nós chamamos de sintomas inespecíficos. O que são sintomas inespecíficos? São sintomas que podem acontecer no meu corpo e eles podem ser devido a uma quantidade muito grande de alterações, ok? Então, eu posso ter alterações as mais diversas possíveis, ok? Mas, quando a pessoa tem esses sintomas, uma das coisas que nós vamos procurar é justamente a dosagem hormonal da tireoide. Mas, eu espero que você não tenha nenhum problema da tireoide ou que se você tiver, você já esteja em tratamento. E agora vem a parte principal da nossa aulinha de hoje, que são as dicas de como ter uma tireoide mais saudável. Você vai perceber que as dicas que eu vou lhe dar, elas são dicas que você está escutando muito aqui na Jornada Viva Mais. Sabe por quê? Porque elas fazem parte das dicas de ter uma saúde boa como um todo. Se o meu corpo inteiro é saudável, é muito mais fácil que minha tireoide seja saudável também. Bom, a primeira coisa é algumas coisas pra se evitar. Nós vivemos num mundo, né, que passou pela revolução industrial e nós temos cada vez mais ambientes poluídos. Então, eu tenho poluição de fábricas, a poluição dos carros, ok? Então, muito cuidado você que está acostumado a fazer caminhada em grandes avenidas. Provavelmente não é o local ideal pra você fazer sua caminhada. Você está lá recebendo toda aquela carga do monóxido de carbônio que sai do escapamento dos automóveis que estão ali passando no horário de pico naquela avenida. Então, procure locais onde a gente tenha mais ar puro. Eu coloquei aqui primeiro nesse slide, você pode notar, os fluoretos. Onde a gente tem os fluoretos? Por exemplo, a nossa água. A água que nós recebemos em casa, a nossa água encanada, ela é fluoretada, ok? Se ela vem direto da empresa de águas da sua cidade. Então, é obrigatório essa água ter flu para evitar problemas dentários, ok? E a fluoretação da água, ela é muito bem controlada. Mas a pessoa pode exagerar em produtos dentários muito ricos em fluo e ela pode acabar consumindo uma quantidade maior de fluo. O fluo em quantidade muito excessiva, ele pode paralisar o funcionamento da tireoide. Os produtos químicos tóxicos, como as fumaças de fábrica, do escapamento dos carros, eles podem dar problemas diversos e eles estão associados com uma desregulação de vários tipos de hormônios no nosso corpo. Não é só o hormônio da tireoide. A outra dica que eu dou para você é cuidado com plásticos. Não é todo plástico que é apropriado para manutenção de alimentos lá na sua geladeira, no seu freezer, para ir ao micro-ondas. Existem plásticos que soltam substâncias químicas derivadas do petróleo. Talvez o mais famoso deles, que você já tem ouvido falar, seja o bisfenol A. O bisfenol A, ele é um produto químico que ele causa uma desregulação do funcionamento de várias glândulas do nosso corpo, inclusive da tireoide. Então, nós o chamamos de desregulador ou disruptor endócrino. Nós temos também a questão dos alimentos inflamatórios. Sabe esse excesso de alimento industrializado, que às vezes nós consumimos, né? Alimentos embutidos, ricos em conservante, ricos em sal, ok? Preste atenção nessa dica. Eles podem ser muito maléficos e eles estão cheios de toxinas, de substâncias oxidantes, que vão promover, como eu poderia dizer para vocês, um envelhecimento da glândula. Sim, a minha glândula vai envelhecer antes do tempo. Então, o que eu vou preferir? O que eu vou me ocupar fazendo? Eu vou me ocupar com uma boa alimentação. O sal iodado, ele deve ser na medida certa. Então, tenha moderação do sal. Para você ter moderação no sal, você tem que ter cuidado com os alimentos industrializados, porque eles não se preocupam com a quantidade de sal que tem ali. Inclusive, alimentos industrializados que são doces ao paladar. Por exemplo, sucos de caixinha e refrigerante. Eles podem ser muito ricos em sal. Inclusive, você aí que está preocupado com a quantidade de sal, tem que prestar atenção, inclusive, no consumo de produtos industrializados, que são doces ao paladar. Como, por exemplo, sucos industrializados e refrigerante. Eles são muito ricos em sal. E você pode estar consumindo uma quantidade que é acima da necessária. Já na outra mão, nós temos que é muito bom nós consumirmos peixes e algas. Sabe por quê? Eles têm aquele iodo que vem direto ali do mar. E aí, claro, eu estou falando de peixes de água salgada. Por exemplo, você que mora na região norte, nós não temos muitos peixes de água salgada por aqui. Mas nós temos acesso a atum, sardinha, ok? Então, são coisas realmente que nós podemos acrescentar na nossa alimentação. As castanhas e sementes e os cereais integrais. Qual é aqui a grande vantagem desses alimentos? Eles são ricos em selênio e zinco, que são poderosos elementos que contribuem para o bom funcionamento da tireoide. Eu já falei com vocês que nós devemos evitar, obviamente, o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados. Esses alimentos, além de serem ricos em açúcar, gordura e sódio e sal, eles também são alimentos inflamatórios. E a outra dica que eu lhe dou é reduzir o seu consumo de carne vermelha principalmente, ok? Porque isso pode ajudar bastante na saúde da tireoide. A outra dica para a saúde da tireoide é nós mantermos o nosso relógio biológico natural. Como que eu faço isso? Sabe esse problema que nós temos hoje em dia de irmos dormir muito tarde porque estamos ali no celular, no computador, levando um trabalho que eu poderia fazer em outro horário, né, para a madrugada. Eu estou desregulando o meu relógio cronobiológico, o reloginho que tem cada célula do nosso corpo. E o que esse relógio tem a ver com o funcionamento da tireoide? O que ele tem a ver é que durante a madrugada, entre meia-noite e quatro da manhã, o nosso corpo, ele passa por toda uma revisão dos sistemas, ele passa por uma restauração, né, então é como se esse corpo ele fosse limpo de várias coisas que estão causando problema. E neste horário, é um horário que eu tenho hormônios estimulantes, como o T3 e o T4, bem baixinhos, ok? Mas, lá pelas cinco, seis da manhã, eu começo a ter pico desses hormônios, que são os hormônios que vão me ajudar a acordar, a ter o meu dia normal, a manter a minha rotina normal. Então, é muito importante que você tenha refeições em horários normais, em horários regulares, não coma muito tarde, evite a todo custo comer depois das oito da noite, isso atrapalha a sua qualidade de sono e vai atrapalhar o seu cérebro a realmente fazer os comandos corretos para o dia seguinte. Então, no nosso ciclo cicardiano, a gente teria um horário ideal para cada coisa, para acordar, para trabalhar, para as refeições e, claro, muito importante o nosso horário de dormir, né? Por último e não menos importante, nós temos a importância da atividade física. Sem atividade física, nosso corpo não tem como funcionar corretamente. E o que a atividade física faz por você? Ela melhora o seu nível de energia e aí você vai falar, poxa, mas eu estou gastando energia. Olha, acredite, quando você faz atividade física, você se torna uma pessoa mais bem disposta para outras atividades. Principalmente se você tem um trabalho que ele é, sabe aquele trabalho que mexe com a cabeça mesmo, que é um trabalho pesado mentalmente? Pois é, essas pessoas precisam ainda mais fazer atividade física. Ela estimula o metabolismo, então eu vou ter um gasto energético melhor, eu vou ter uma melhora ali, olha, do meu humor, diminuição do estresse. Poucas coisas são tão importantes para o controle da nossa ansiedade e do estresse do que a atividade física. A atividade física também melhora a minha qualidade do sono, contribui para o meu reloginho biológico funcionar corretamente e é claro, melhora a minha saúde vascular. Mas veja bem que eu deixei por último o primeiro item da minha lista. Preste atenção, só faça atividade física se as suas dosagens hormonais estiverem equilibradas. Ou seja, se você tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo e não está usando corretamente a sua medicação, se você não está bem compensado, pode ser prejudicial a atividade física. Porque um risco maior de lesão de tendões, articulações e músculo e também batimento cardíaco desregulado, como eu mencionei para vocês anteriormente. Então é muito importante que se você já tem uma doença da tireoide, você verifique com uma certa frequência, isso vai depender da indicação do seu médico, ok? Com que frequência você vai verificar as suas dosagens hormonais. É muito importante que você não se automedique. Se você já tem problema na tireoide, não aumente a sua dosagem de medicação ou diminua por conta própria, baseado naquilo que você está sentindo. Lembra que eu disse que os sintomas das doenças da tireoide são inespecíficos? Pois é, você pode estar se sentindo muito cansado porque você dorme mal, porque você trabalha em excesso, porque você não tem um dia de descanso na semana, ok? Porque você não come horários regulares ou até porque você não bebe água na quantidade correta. e aí você fica pensando que o problema é a tireoide desregulada e muitas vezes eu encontro no consultório pessoas que querem responsabilizar a tireoide por tudo que estão sentindo quando na verdade o problema está nos hábitos, sabe? na qualidade de vida mesmo. Então, a minha dica final é se você sente aquelas coisas que eu mencionei aqui, se você não tem certeza que a sua tireoide está funcionando corretamente, você deve procurar um endocrinologista, ok? Procure um endocrinologista, alguém que realmente tenha feito a especialidade, que tenha um registro de especialista para que você seja bem atendido, para que você possa receber informações com qualidade como você está recebendo aqui na Jornada Viva Mais. Olha, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre tireoide hoje. Talvez que você já tenha até conseguido tirar algumas dúvidas, né, que você tinha. Eu espero que eu tenha adivinhado aí algumas dúvidas que você já carregava, mas que essa aula tenha sido proveitosa para você. E continue assistindo as outras aulas da Jornada, elas estão imperdíveis, uma série de especialistas trazendo para a gente conhecimento de saúde e dicas importantes. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero rever vocês na nossa próxima Jornada Viva Mais! 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 Jornada Viva Mais!